A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você herdou os dons do seu pai, mas tenha cuidado. Não se deve desobedecer a... Carabá! A feiticeira! Você ouviu bem? Carabá é uma imbecil! O quê? Estou perdido! Não, tira a roupa! Tirar a roupa não! É sua única chance! Mas especialmente, Tirico. O que está esperando para mandá-lo entrar? Ele está feliz na chuva e no ventre. Ele vive intensamente.